Paraibanos e paraibanas, em nova fase, a polarização política no Brasil produziu um fenômeno novo. A crítica, a crítica. Torcedores de determinado lado não toleram críticas contra atitudes do seu líder. E até a crítica ao adversário é censurada sob a especulação de que, se você votou em fulano ou se você votou em beltrano, por que está criticando? Convenhamos, esse é um argumento raso e pouquíssimo inteligente para não dizer outra coisa. Que fique bem claro, o eleitor que vota em determinado candidato não só tem o direito, mas a autoridade de criticar aquilo que discorda. Não aplaudir ou justificar erros claros. O voto não torna o eleitor refém do escolhido. O voto torna o escolhido escravo de quem o escolheu.